Fala, malucos! Tudo bem com vocês? Hoje tem o que? Classificação, né? Se tudo der certo, tudo vai dar certo. Bom, mas antes vamos conversar sobre as últimas notícias do Mengão. Tem problema à vista aí com o Maracanã, Botafogo querendo jogar lá. Mas também tem duas de novo, outro vídeo com duas boas notícias, agora sobre a final da Libertadores. Vamos falar sobre o perdão às torcidas organizadas punidas. Vamos falar também sobre o jogo mais tarde. Meu nome é Renatinha do Mengão, do canal Renatinha do Mengão. Seja bem-vindo aqui ao canal, já deixa seu like agora enquanto toca a vinheta. Então toca a vinheta da vitória, a vinheta da vitória, porque hoje tem Libertadores. Vamos primeiro falar da parte ruim desse vídeo aqui, né? Será que a gente vai ter problema? Tem problema à vista? O Botafogo vai tentar jogar no Maracanã, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que vai ter show do Coldplay, inclusive eu vou, eu amo. Vai ter show do Coldplay no Engenhão, que é o estádio do Botafogo, dia 11. E aí o Botafogo tentou colocar o jogo dele lá em Brasília, mas a CBF negou. Por quê? Porque não pode mudar o mando de campo nos últimos cinco mandos do Campeonato Brasileiro. Então a CBF negou. Depois dessa negativa da CBF, né? Pelo jogo lá em Brasília, o Botafogo vai tentar pedir pro Flamengo e pro Fluminense pra mandar o seu jogo lá no Maracanã. Botafogo Internacional, dia 16 de outubro. E aí vem o probleminha do gramado, né? O velho probleminha do gramado. O gramado do Maracanã que já sofre muito com a demanda alta de jogos lá do Flamengo, do Fluminense, do Vasco também se intrometendo de vez em quando. Esses pedidos que têm sido um dos fatores que motivaram muito o Flamengo a iniciar de maneira mais incisiva, né? A construção do seu estádio próprio, né? Essas coisas aí que estressou o Flamengo de vez. Quero saber de você. Me conta nos comentários. O que vocês acham? O Flamengo deve deixar o ter jogo do Botafogo no Maracanã? Ou o Flamengo deve manter um bom diálogo com o Botafogo? Porque para pra pensar. Se esse estádio do Flamengo sair mesmo, a gente vai ficar anos construindo estádio. Vai ter que ter um lugar pra jogar. Vai ser no Maracanã mesmo? As coisas com a concessão e com a nova licitação do Maracanã não estão muito boas, né? Então, me diz aí. O que vocês acham? Deixa o Botafogo jogar lá? Mantenha um bom diálogo? Ou não? Entra na briga mesmo porque é muito prejudicial ao gramado. Vamos de notícia boa, então. Primeira notícia boa sobre a final da Libertadores. Valor de ingresso. Os números finais ainda estão sendo definidos, tá? Mas o que parece, até o momento, é que a organização da final da Libertadores vai trabalhar com o menor valor de ingresso. Cerca de 120 dólares. Mais ou menos 610 reais, 614 reais. Para os setores, né? Dos finalistas. Flamengo e Atlético Paranaense. 614 é um valor muito bom se comparado com as últimas finais de Libertadores que o Flamengo jogou. Nossa, últimas finais Libertadores. Nossa, que lindo, né? Últimas finais. Muitas finais. Estamos jogando muitas finais. Então, em Lima, o ingresso... Eu não lembro, cara. Eu ia falar, mas eu esqueci. Só sei que no Uruguai foi 1.200 reais, mais ou menos. 1.150, 1.200 a última Libertadores. Esse ano, se tudo der certo, o valor do ingresso vai cair pela metade, cara. Bom demais para o bolso do torcedor que vai viajar para Guayaquil. Bom, outra notícia boa sobre a final da Libertadores. Bom, mas essa eu vou deixar para o final. Deixa para o final. Para você assistir o vídeo até o final, maluco. Fica curioso aí. Galera, ontem a Alerje... Alerje é a Assembleia Legislativa aqui do Rio, né? Onde está os deputados aqui do Rio de Janeiro votam, criam leis e tal. A Alerje ontem abriu votação de um projeto de lei de anistia às torcidas organizadas que estão punidas aqui no Rio de Janeiro. De todos os times, né? Permitindo o seu retorno para os estádios, né? Anistia é o quê? Perdão. Para quem não sabe, a torcida jovem do Flamengo, a raça rubro-negra, que são historicamente as duas maiores torcidas do Flamengo, elas estão punidas há muito tempo, sem previsão de volta. Assim, o mais engraçado é que é uma punição muito esquisita, né? Porque a punição, na verdade, é de não poder usar instrumentos na arquibancada, não poder usar uniforme. Essa que é a punição da jovem, da raça. Então, é uma punição vazia, que não resolve nada. A punição do CNPJ das organizadas, né? Pune toda uma torcida por causa de alguns. E aí, como explicou muito bem o Macula, que é o presidente da raça rubro-negra, quem está punida é a bateria, ela que não pode entrar no estádio. A punição é do instrumento, é da camisa. O cara que brigou, ele não está punido. O integrante da raça, da jovem, por exemplo, que brigou, ele continua frequentando o estádio. O que a gente sempre fala, o que a gente sempre pede é a punição do CPF, a punição individual. Não de toda uma torcida organizada, né? O que a gente pede é o direito de poder fazer festa na arquibancada. E, para isso, a gente tem que dar a punição correta, da forma correta e eficaz. Bom, ainda não ficou nada decidido nessa votação, né? Vai entrar agora a fase de fazer emendas na lei, mudar algumas coisas da lei. Depois vai ter uma audiência pública. E aí, essa votação, essa proposta volta em pauta dia 22 de setembro. Bom, hoje é dia, né? Dia de classificar para mais uma final. Mais uma final. Fico emocionada quando eu falo. Sem desfalques, o Dorival definiu o time. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabigol. É o time da sensação do momento. E aí, muito cuidado, porque, né? Tá pendurado aí, para uma possível final, tá pendurado o João Gomes, o Everton e o Gabigol, cara. Gabigol, vai com calma, meu filho. Pelo amor de Deus, houve um trepe antes de entrar em campo, percoço, percoço. Não briga não, Gabigol, vai na boa, o jogo tá tranquilo, entendeu? Na partida de hoje, o Pedro chegará a 26 jogos como titular em 2022. Um jogo a mais do que ele disputou em 2020. É o seu melhor ano, né? Vestido aí de vermelho e preto, vestido de rubro negro. Pelo Flamengo, é o ano em que ele mais teve minutagem, né? Minutagem em campo. Desde que mudou o técnico, o Pedro foi titular em 14 partidas e marcou 15 vezes. Meu Deus do céu, jogou 14 e marcou 15. O Mengão vive excelente momento na temporada, né? A gente tá invicto aí a 18 jogos. Se confirmar a nossa ida aí para a final mesmo da Copa do Brasil, essa vai ser a temporada do Flamengo com mais finais disputadas em toda a sua história. Palmas! Que momento, meus senhores. Que momento. Aproveita e já deixa aí nos comentários também o seu palpite para o jogo de hoje. Eu quero ver que vocês acertam o palpite e quem vai fazer o gol. Bora falar da segunda notícia boa sobre a final da Libertadores. É o seguinte, pessoal. Se você quer viajar para a final, tá vendo que tá difícil, né? Os voos estão muito caros. Cada vez, cada dia que passa aumenta um pouco. Tá muito caro mesmo, né? Mais caro que para o Uruguai. Tem poucos voos. A demanda tá muito alta. Ontem, a Azul, a Companhia Aérea Azul, anunciou que tá programando, programando uma verdadeira ponte aérea de Brasil e Guaiaquil, meu irmão. Mais de 30 voos em 5 dias e a maioria deles tá saindo de Manaus. Procurem voos também por Manaus, tá? Tem voo também saindo do Rio de Janeiro. Ou seja, vai ter mais voo entrando no site da Azul. Fiquem de olho. E como vai ter mais voo, a tendência é que os valores sejam menores do que os que estão disponíveis hoje, né? Que hoje já tá um absurdo. Quem comprou lá atrás, comprou. Até mais tarde então, pessoal, direto do Maracanã. Você acompanha tudo por aqui ou pelo Instagram, Renatinha Domingão, do canal Renatinha Domingão e do Instagram, Renatinha Domingão. Saudações de Bruneiras e bom jogo pra nós.